Nem sempre o cliente Olha só o que temos ali! Hotel com fio auditável! Parece um lugar legal pra passar a noite! Oi! Ah, senhor e senhor garipo! Nós temos o melhor pacote para lua de mel aqui no hotel com fio auditável, é claro! Temos um serviço especial de mensagens nos quartos! Além de tudo, fotos comemorativas serão tiradas do senhor e da belíssima noiva! John, se eu espero que o resto do pacote da lua de mel seja bem melhor! Oh, me desculpe! Bem-vindo ao hotel com fio auditável! É, amigo! Por que deixou aquela banheira ambulante te tratar assim, hein? O cliente tem sempre razão! O que é que posso fazer pelo senhor? Pode parar de pinchar a minha crista e dizer quanto é que custa o quarto! Bem, os nossos quartos têm um modesto preço de 100 dólares por noite! 100 pratas? Hotel com fio auditável! Leôncio falando! Mas o quê? Não, não, não! Esse hotel não pode ser vendido para uma grande rede de hotéis! 10! Oh, Yonk Donk! Quando o comprador vier amanhã, ele limpará esse lugar com certeza! E você pode ter certeza de que essa limpeza incluirá a minha demissão! Oh! Oh, Leôncio! E se eu te mostrar como pode salvar seu emprego, você me deixa ficar uma noite de graça? Ah, o meu emprego valer um preço de um pernoite! É, qual é a sua ideia, seu espectinho de pernas? Distribuição Universal Não tenho certeza disso, pica-pau! Vai por mim! Vai funcionar que é uma beleza! Em mim do hotel com fio auditável, onde nós tratamos você como um rei ou então... deixa pra lá! Limpe o meu paletó e mande passar! E com cuidado, pegue minha bagalha! Desse jeito assim tá bom pra você? Não, 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 não! Não pode fazer isso! Leôncio, você esqueceu do... É, esse é o espírito da coisa! Versão Brasileira, Herbert Richards Quando o comprador aparecer amanhã ele não vai ficar interessado no hotel porque todos os hóspedes que saírem ficarão muito, muito, muito descontentes com a presença dele! Vai nessa, Leôncio! Alve o seu emprego! Vou providenciar que o casaco seja lavado e passado enquanto o senhor espera, ok? Ah, me desculpe, encolheu! Esse é o pior hotel em que eu já me registrei! Esse vai ser o nosso lema! Agora mostra o quarto ao nosso hóspede, Leôncio! Próxima parada, quarto 225! Ah, me engana que eu gosto! Você tá pegando o jeito, hein, Leôncio? Ah, estou! Gostei dessa ideia de ser carregador de malas do hotel, pica-pau! O quarto 217! A suíte da lua de mel! Vamos, pica-pau! Temos trabalho a fazer! Estava demorando! Queremos fazer uma queixa sobre a... Atos de constesia da lua de mel! Pica-pau! Maquiagem! Isso sim é serviço! Olha, é hora de cumprir com a tradição de levar a roinoiva no colo! Ei! Para fora, senhora! Ei, de quem foi essa ideia? Opa! Agora olhe aqui! Iga, queijo suíço! Ô, Leôncio! Acho melhor você pegar a mais leve! Aqui está um pouco de salsa-parilha para o lua de mel! Não, Leôncio! Você está passando dos limites! Pica-pau! Eles vão gostar perto dos meus serviços que vão se queixar! E o comprador nunca compra esse hotel! Você é um gênio! Ah, você está passando dos limites, seu esclerosado! Agora pare! Já chega, Leôncio! Você está sozinho! Eu vou para a cama! No meu quarto de graça! Parece que meu trabalho aqui está terminado! Serviço de massagem! Cai fora! A pedida é uma massagem! Serviço de festa! Serviço de esporte! Onde os hóspedes foram incomodados? Exceto um! Serviço de quarto! Não pedi serviço de quarto nenhum! Ei, Leôncio! O que você está fazendo, cara? Você terá um péssimo serviço para que possa reclamar amanhã também! Ai, Leôncio! Ai, Leôncio! Pare! Tente se controlar! Leôncio! A seu serviço! Mas o que significa isso? Eu... 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 Eu nunca comprei! Eu nunca comprei! Eu nunca comprei um lugar assim tão ruim nem em um milhão de anos! O negócio é desfeito! Oh, Pikabow! Conseguimos! Conseguimos! Parece que nunca mais terá hóspedes exigentes por aqui, não é? É claro! Agora vá aproveitar o seu quarto! Livre de despesas enquanto você quiser! Ah! Vou poder tirar um ronco! Tau Pai, Filho Nem Campo Opa! Opa, Karoba está aqui! Ai, dá-lhe, dá-lhe! Ai, dá-lhe! Ai, dá-lhe! Ganhei! Eu me dei bem, me dei bem, 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 bem! Ei, que dia é essa? Eu ganhei uma viagem de navio de pai e filho pelo oceano! Eu ganhei, 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 ganhei! Alô, Ankin! Alguém mais dentro dessa cabeça de vento? Você não tem filho, Leôncio! Ah, mas o que que eu vou fazer? Você pode ser minha filha! Ei, ficou maluco? Ora, esse é meu filhinho querrinho, fruto das minhas entranhas, imagine piscina, tênis, as três piscinas olímpicas de luxo! Ah, piscina, é! E toda comida que você puder comer vê graça! Tudo o que eu puder comer? Além dos portos exóticos! Portos exóticos? Oba! Você querer ir? Tô fora! E hoje, meu amigo, só tem um jeito de ir num cruzeiro com você, sabia? Parabéns por ter vencido o concurso! Parabéns por ter vencido o concurso! Parabéns por... Vocês são pai e filho? É claro que somos pai e filho! Ah, só que eu estaria se não fôssemos! Desculpe! Todo cuidado é pouco! Descobrimos falsos pai e filho no último cruzeiro! Mas cuidamos deles! Eles passaram a viagem inteira passando a pão e a água! Ô, Maki! Isso é burrice, rapaz! Vamos ser descobertos! Não falem de boca cheia, Junior! Haha, crianças! Não se pode viver sem elas, mas podemos convencê-las a fugir com o circo! Ai, filho, é! Se não forem, eu descubro até o pôr do sol! Ah, isso aqui é vida! Eu odeio ser criança! Para de reclamar, senão da próxima vez eu te deixo em casa! Deixo em casa? Essa viagem é minha! Vamos colocar o protetor solar para não pegar solzinho no nenê, né? Seu filho gostaria de se juntar aos outros na piscina? O pequeno Lelê adora brincar com as outras crianças! Não é, ô, Lelê? Puxa, você é grande mesmo, hein? Aposto que não tem medo de nada! E se ficar enjoado com a sua gordura pode afundar o navio! Ô, Lelê! Ô, filho! Tem certeza de que você não quer mergulhar como todas as outras crianças? Queremos um gordoço! Queremos um gordoço! É por aqui, meu filho. Senta aí. Vai, senta. Eu não quero. É, Lelê. É um cruzeiro e tanto, hein? Olha o álbum espacial. O quê? Cadê? Ele já passou. Fazer o quê? Me trouxeram um coquetel de frutas. Tá pronto pra fazer seu pedido agora, senhor? Claro que estou. Eu vou querer um bifão acompanhado de cebola e batata frita, uma espiga de milho e uma coisa especial pra sobremesa. Não, não, não. Crianças, peguem o menino marinheiro Mirim. Ele vai querer um sanduíche de queijo quente acompanhado de uma sopa de creme de espinafre, e abóbora amassadinha e um copo grande de leite desnatado, por favor. Mas eu quero! Você ouviu isso? Parece que minha garotinha ficou com a voz mais grossa por causa da maresia. Ora, foi o que eu pensei. Meu filho precisa de vitaminas dele. Espinafre, espinafre e um pouco mais de espinafre. E pra sobremesa, nosso delicioso bolo de chocolate da Bavária. Ah, ah! Germinho, seu jantar! Ah, quem é o garotão que limpa sempre o prato? Quem é? Eu sou o garotão que limpa o prato. Pode escrever. Não, 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 não! Agora! Agora! Ah, ah, ah! Você não terminou todo o seu jantar, olha só! Ah, 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 ah! Essa foi a pior ideia que eu já tive! Ah, 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 ah! Eu tinha que ser o pai! Você é imaturo! Não, você que é! Não, você que é! Você que é! Não, eu sou! Não, eu sou! Não, eu sou! Ah, ah, ah! Você que é mesmo que você era! Tenho certeza de que vão adorar o passeio! Estáтоado com você! Não! Tá bom, você vai ser o pai Descubra um jeito de levar a gente pra casa Não brinque comigo, pica-pau Olha, estamos salvos Não, cruzeiro, mãe, filha Ali diz, não entre, mas ninguém vai me impedir Não perturbe, J. Castor Castro O diário Poeira, a boa terra Lâminas e gramas Lâminas e gramas Lâminas e gramas O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?